Um sistema de baixa pressão atmosférica perto do litoral do sudeste aumenta a chuva em parte de São Paulo, litoral do Rio de Janeiro e no centro-sul de Minas Gerais. Ontem, a capital carioca foi atingida por um temporal, deixando três pessoas mortas e causando bastante prejuízos. Segundo o Climatempo, há condições para chuva forte no sul do Espírito Santo nesta terça-feira. Em Caratinga, amanhã continuará nublada e com muitas nuvens. A previsão para o período da tarde é de sol e pancadas de chuva a qualquer hora do dia e da noite. A máxima deve chegar aos 31 graus e a mínima de 22.